Fala Piazada que acompanha o canal WR na estrada, beleza? Então Piazada, hoje a gente está gravando aqui diretamente de Brasília, aproveitando aqui um pouco do cenário, o nosso colega Deva Noir, ele sempre grava por aqui, ele acabou me trazendo aqui nesse parque, eu creio que aqui é um parque, um tipo de bosque, um lugar bacana de voar o drone e passear também com a família, fazer alguns voos, cara, aqui dá para fazer inúmeras coisas, beleza? Então Piazada, hoje eu estou trazendo esse vídeo para vocês, aqui diretamente de Brasília, estou aqui ao lado do estádio nacional, que é o Mané Garrincha, e vamos fazer um voo hoje bacana, queria pedir para vocês se inscreverem no canal WR na estrada, ativar o sininho de notificações, já deixar o like aí no vídeo, beleza? Vamos para o vídeo! Tchau! Tchau! É Piazada, e hoje a gente vai estar fazendo aqui um passeio aqui em Brasília, né? A cidade aqui do nosso querido Claudevaiprina, quem conhece aí o Claudevaiprina Piazada? Vou estar falando para vocês aqui que é o canal Deva Noir Piazada, a gente vai estar fazendo esse passeio aqui, espero que vocês gostem, deixa o like aí no vídeo E vamos para o vídeo! Tchau! 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 Então moçada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje que foi aqui na cidade de Brasília, é a cidade do nosso querido aí Deva Noir Piazada Eu vou ficando por aqui Piazada, tchau! Obrigado moçada! Tchau! 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 Tchau!